Salve Santistas! Boletim Santos News na área! Depois das tentativas frustradas de contratação com o meu atacante William Bigode e os meio-campistas Rodriguinho e Natan, o Santos negocia com o atacante Ricardo Goulart, de 30 anos. O clube ofereceu ao staff do atleta um projeto para contratá-lo, que envolve ações de marketing, como o uso da imagem do jogador como garoto ou propaganda, entre outras iniciativas. Segundo apurou o jornalista André Hernand, Ricardo Goulart vê com bons olhos o projeto Santista. Mas primeiro é preciso chegar a um acordo financeiro entre as duas partes. Ricardo Goulart está livre no mercado. Em novembro, ele rescindiu o contrato com o Guangzhou Evergrande, da China. A possível chegada de Ricardo Goulart à Vila Belmiro exigiria um trabalho específico da comissão técnica. Ricardo Goulart não entra em campo desde agosto. Na última temporada, jogou somente 13 partidas. Todos os jogos foram pela Superliga Chinesa. E na maioria, Ricardo Goulart jogou como titular. Marcou sete gols e deu uma assistência. Ricardo Goulart foi contratado pelo Guangzhou em 2015, depois de brilhar no bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, nos dois anos anteriores. Ele ficou no Guangzhou até 2019 e foi emprestado ao Palmeiras. Mas a passagem durou apenas quatro meses. De janeiro a abril, quando rescindiu o contrato e retornou ao Guangzhou. Foram somente 12 partidas e ele marcou quatro gols. Ricardo Goulart, que se naturalizou ao chinês, contou depois que decidiu retornar ao Guangzhou para tentar realizar um sonho. A decisão não teve nenhuma relação com a lesão. Lesão no joelho que Ricardo Goulart sofreu no Palmeiras. Eu já estava em fase final de recuperação e sentindo bem. E veio a oportunidade de voltar ao Guangzhou para um projeto maior. Veio a chance de naturalização, de defender a seleção chinesa. E isso me atraiu muito. Nem pensei duas vezes. Todos no Palmeiras entenderam que era a chance de eu realizar um sonho. Quem sabe jogar uma Copa do Mundo. É isso, Santistas. Um ótimo ano a todos. Que nessa temporada o peixão dê menos susto na torcida. Abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins.